Música Fala galera, beleza? Cês tão bom? Eu tô bom. Cumprimento os senhores que a Santa Paz de Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Fala. Cês tão bom, pessoal? A gripe atrapalha, né? A gripe atrapalha, Gô? A gripe atrapalha. Então, ó, responde pra eles aqui agora sério a pergunta que eu vou te fazer. Eu quero que cê seja sincero. Quem que é o bebê grandão do papai? Eu. Hã? Eu. É você? Ah, cê tá doido. Cê é o bebê do papai? Eu sou. Então tá bom, então toca aí. É isso aí, galera. A gente aqui é isso. É uma família, pai e filho. E o Coyada fica tímido, né? Coyada, ele tá pra outra escola. Não, e ele fica tímido, né? É, ele fica com vergonha, coitado. É, ele fica vermelho. O bicho já é branco, fica vermelho. Cê tá bom muito hoje, fio? Ah, mais ou menos. Deu pro gasto. Então tá bom. Galera, é o seguinte, vamos lá. Vou falar pra vocês ali. O que que acontece? MWM X10. Já é o segundo X10. Em menos de 15 dias que vem na oficina, certo? Veja bem. Ele é seis cilindros. É num 13 180. É um caminhão top. É um caminhão bom. Não é ruim, tá? Eu vou falar pra vocês o que que acontece. Pra, na minha opinião, o que vai cair nesse caminhão é essa bomba rotativa. Se fosse uma bomba em linha, era muito mais feliz, tá? Essa bomba rotativa é tenso o negócio. De vez em quando ele vai e queima essa solenóide. Se faltar diesel, ela estraga. E o porquê que os motores de cabeçote individual, de cabeçote individual mesmo. Um cabeçote pra cada boca é mais ruim do que os motores de cabeçote comum. De um cabeçote que divide um cabeçote só pro seis cilindros. Por que será que os motores de cabeçote individual dá mais problema de queima de junta? Vocês já pararam pra pensar? Pessoal, o problema maior dos motores de cabeçote individual é o desgaste que eles fazem. No bloco, ó. Se você vir cá e passar a mão, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Tá visível. A olho na câmera. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Então, assim, o motor do cliente não tá ruim. O problema é isso aí. Aí fica vazando essa água aí, ó. Vazando tanto do lado de cá. Tá vazando. E eu acredito que... Eu já até pedi o selo. Eu acredito que seja no selo também. Segundo o cliente, ele trocou essa junta já umas três vezes e não resolveu. Então, nós vamos fazer o seguinte. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar pra vocês. Como o cabeçote individual marca muito a face... A face do bloco, né? Às vezes o cara vai torquear, torqueia de uma forma, o outro vai torquear, torqueia também de outra forma, o outro nem usa torquímetro, porque só existe uma forma de torquear. Se eu não me engano, vamos ver se eu tô bom de cabeça. 6,60kg mais 60. Não tem outra. Mas como assim 6,60kg mais 60? 60 NM, 60 graus, 60 graus. Pronto. Não tem outra, tá? Outra forma de torquear. É dessa forma que se torqueia o cabeçote do MWM e em X, tá? Pá, pá. Se torqueia, é garantia de sucesso. Bom, o que que nós vamos fazer? A MWM lançou a junta do X12, né? É a mesma junta da certinho X10, tá? Na minha opinião, o X12 é um X10 eletrônico, tá? Porque não teve mudança quase que nenhuma no seu sistema de como rei e os bicos. Então a gente vai colocar a junta do X12. Vamos tá aplicando o spray milagroso, tá? pra ver se resolve esse problema, se o cliente consegue trabalhar mais tempo. Se ele não conseguir, infelizmente, ele vai ter isso aqui de problema. Ele vai ter que planear o bloco, tá? Não vai, não tem o que fazer. Ele tem que planear o bloco. se não tiver obter sucesso, ele tem que planear o bloco. Não tem essa, não tem ponto de correr. Por que que tem que planear o bloco, gente? Raciocina, ele tem um coletor, o coletor, querendo ou não, puxa um pouco, ele tem um coletor de dimissão, e ó, tava vazando entre o terceiro e o quarto, até olhei aqui o selo, tá? Esse aqui não tá com sinal de furo não, mas esse aqui tá parecendo que deve ter um microfuro ali, ó, porque a água tá até indo lá dentro, tá vendo? Então, já que já desmontou, pra gente não jogar o dinheiro do cliente fora, o selo é baratinho e a gente substitui. Você olha a cara do cabeçote em si, a face do cabeçote, tá filé, entendeu? Tá bem bonita. Você olha aqui, ó, ó, tá vendo? Tá, bem bonita, tá? Além disso, ele queimou junto aqui também, ó, ó, observa bem, aqui tava passando compreensão, tá? Então, aí a gente já vai resolver esse problema. Geralmente, ó, um detalhe também, ó, o cabeçote dele, ó, tá vendo aquele óleo lá? Aquilo ali é o retentor de válvula, ó, desce óleo, aqui tá sequinho, aqui tá sequinho, aqui tá mais seco do que o outro, aqui tá seco, aqui tá seco, então, daí você já vê que tem o cabeçote com o retentor de válvula meio estrunchado, não tá bom, ó, tá seco, tá seco, então, a gente vai, já vai substituir o selo, já vamos aplicar o spray milagroso, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque o spray, uma, a junta é de aço, a junta de fibra, ela é feita de fibra, justamente pra, pra tentar corrigir pequenas imperfeições, então, a junta é de aço, aí a gente vai aplicar o spray, pra que a junta, pra que ele spray de cobre, que o cobre é um metal, não passa silicone, tá? O cobre é um metal, assim vai transferir, vai fazer totalmente o serviço que ela tem que fazer, e o cobre vai esmagar. Por que que eu vou aplicar a do X12? Porque é de duas em duas, aí o que que acontece? Ela, é, venda melhor, não tem pra onde correr. O ideal, seria se a MWM fizesse o, um cabeçote interesse. Ela fez, na verdade, o NGD, que é a nova geração de portaria, mas tudo bem. Então, vamos lá. Pessoal, falar em NGD, tô garrado, garrado, garrado no 370, tô produzindo uns conteúdos bacanas, pra vocês, vou tá trazendo. Agora vem a dica importante, do, vídeo, tá? Quem ficou até aqui, top de linha. Pra você, que tem, F4000, vamos lembrar, F4000, 850, motor, MWM, X10, motor, cumis, bomba rotativa, S10, é, S10, não, é, D10, todo veículo, que tem, bomba rotativa, dá pra você, sair do prego, facinho, 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 suponhamos que o veículo, apagou, deu tipo, entrada de ar, e você não tem como, né, você já tentou tirar, abriu os bicos, deu partida, jorra, o que que você vai fazer, você vai vir cá, tirar esse fiozinho da bomba, da alimentação, deixa eu ver se é esse, da alimentação, é, é esse aqui, ó, de trás, ó, esse aqui, ó, da alimentação, você vai tirar ele, tu, tirou, encosta ele, você encostou, você vai escutar essa válvula, fazendo um tec, se ela não fizer um tec, aqui, ó, na sua cara, tem um positivo, ó, isso aqui é positivo, tá, até porque ele tá isolado aqui, então esse aqui é positivo, você vai vir cá, passar ele aqui, e trazer aqui, aqui, porque só vai, mais um detalhe, só vai desligar, depois que você cortar a corrente aqui, e se o problema não for alimentação elétrica, aí você vai pegar uma 27, tirar essa válvula, e soltar o êmbolo que tem aqui, e pôr a solenoide, só pra tampar o buraco, aí, porque essa solenoide, emperra fechada, aí você pode ter certeza, que vai funcionar legal, beleza galera, é isso aí, um grande abraço pra vocês, e tudo posto naquilo que me fortalece, até a próxima, tchau, obrigado!